Música Ao mar, ao mar, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, amemos a natureza O mar verde e o céu de anil, avante pela grandeza Do nosso caro Brasil, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, nos momentos mais extremos A pátria em nós terá fé, e o futuro venceremos Alegres, firmes de pé, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, em nossas venhas ardentes Ao mar, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, ao mar, agonautas da esperança Vamos bem longe em bala, nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar, ao mar Ao mar, ao mar, agonautas da esperança